A equipe Argentina tem total liberdade o Cordone aqui na direita, já recebeu o Cordone Aparece na marcação ali o Kleber, a tentativa e a defesa do Maurício Partiu, César Prats, Edilson vai prendendo E dali lindo o lance, linda soltura, pintou o gol, olha, rincou, que golaço, que golaço, que golaço GOOOOOOOL GOLAÇO DO CORINCIA Uma jogada linda do Edilson, rincou com a maior categoria Com tranquilidade se livrou do goleiro Dela Fuente e mandou pro fundo do gol Aí o Edu, dali lançamento, saiu pro Edilson, saiu o goleiro, acabou fazendo a defesa Preferiu ir por dentro ainda o Edu, Luizão, de novo com o Edu, na hora H, tirou dali Matucena, Marcelinho, a tabela saiu e a falta marcada e ficou sentido o Marcelinho E cartão vermelho pro jogador do Vélez Kleber, saiu o cruzamento, Luizão tem o domínio, definiu o Dela Fuente, fez a defesa Ali a bobeira do time do Corinthians, olha o Vélez chegando Edu, vai sair hein, olha só a bola, passa Edu, falta Mais um vermelho, mais um vermelho Edu, vai arriscar dali, Edu, bateu na trave, olha o gol, Dela Fuente Acaba salvando o time do Vélez depois de uma paulada do Edu que atingiu a trave Marcosena Ainda Marcosena, dali lançamento pro César Prats, pintou o segundo Gol do Corinthians César Prats, aos 20 minutos, segundo tempo de partida, amplia o Corinthians no Pacaembu Marcosena, uma arriscada ali, o desvio e a bola passa tirando tinta da trave Ainda Marcosena, uma arriscada ali, o desvio e a bola passa tirando tinta da trave